E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 17 para 18 anos, até os 26 anos, que são as últimas semanas de inscrição para o Miss Teresópolis 2020, que acontece no mês de setembro. E as inscrições para o Miss Estado de Janeiro Infanto Juvenil para crianças de 4 a 17 anos também estão abertas e tudo deve ser feito no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rumo que número 9, em frente à Receita Federal, não tem como errar, de terça a sábado, das 9h30 às 18h30. Vá correndo e faça já a sua inscrição. Bem gente, como eu disse para vocês no início do programa, todo lado do meu secretário querido, do Daluz e do Gil, que são secretários da Segurança Pública, e a gente falou que as auditorias do DETRAN acabaram, mas o DETRAN está vindo para a rua. E eu quero saber de vocês sobre isso, como é que está funcionando essa situação. Acabou a vistoria no DETRAN, mas o DETRAN está vindo para a rua, como é que é isso? Luiz, boa noite. Boa noite. O pessoal, seus telespectadores, né? Boa noite, o Gil, que está comigo. Luiz, existe hoje uma gama de desinformação ainda, né? Porque o DETRAN hoje está autorizado a fazer blitz, que era competência da Polícia Militar. A Polícia Militar já não faz mais e o DETRAN vai fazer. O DETRAN uma hora dizem que está abanido a vistoria. Porém, se seu carro não estiver com 2019, eles rebocam o seu carro hoje. Então, está todo mundo pairando em muita dúvida, né? Hoje o DETRAN teve em Terezópolis, fez uma blitz lá, levou uns carros aprendizos ainda, carros até com 2009. Mas aí você está liberado a vistoria, aí você faz a vistoria, o DETRAN não aceita porque a vistoria foi feita por terceiros. Nossa, que coisa complicada. É uma desinformação muito grande que isso a população do Estado do Rio está passando. Mas eu acho que a partir das polêmicas que estão sendo levantadas, vai ter que se normatizar realmente a coisa certa. É, ou continua a fazer a vistoria no DETRAN, ou então tem que tomar algum outro tipo de caminho. Porque o que acontece com tudo isso? A gente sabe que a nossa cidade é muito pequena. As ruas são estreitas. Todo dia blitz na cidade, isso promove o caos. A gente já conversou várias vezes sobre isso, Daluz, em várias situações, que muitas vezes a gente leva do alto até a várzea, ao mesmo tempo que a gente levaria até o Rio de Janeiro. E olha que é uma cidade pequena, estou falando de uma reta. Às vezes você leva uma hora para sair do alto, para chegar lá, porque o trânsito é péssimo. Imagina se tiver blitz constante, como é que vai ser isso aqui? É muito difícil, muito difícil. Hoje a gente tem uma retenção na reta, na reta não, até dentro dos bairros também, Luiz, é por conta do excesso de carro. Olha que nós trabalhamos nas ruas, direto, em campo, para ver o que a gente pode ajudar, o que a gente vai tratando de estacionamento, tirando o carro velho de rua, tentando abrir ruas que possam passar as pessoas, tipo, se sai do meu dom hoje, você vai para o Vale Paraná, você não precisa passar no centro da cidade. Você entrando pela Tijuca, pega a Manoal Lebrão, você vai evitar de passar no centro da cidade. Então, o Teresopolitano hoje, ele tem que ter em mente que nós estamos com estatística de novembro, Luiz, com 105 mil carros emplacados aqui. E a gente aqui ainda tem um atenuante ainda. Tem gente que emplaca carro em Minas Gerais, ali em Paraíba, que é pertinho, para que se paga um IPVA mais barato. É verdade. Já não precisava fazer essa vistoria, que lá não se faz vistoria. Então, é uma situação que a gente está vivendo. Estamos procurando, estamos trabalhando bastante, podem ter certeza disso. Nós trabalhamos bastante, para que a gente tenha um trânsito melhor. Mas, o excesso de carro é hoje a pedra do nosso sapato. Muito bem. Deixa eu falar com o Gil aqui, senão ele não vai falar nada comigo hoje. Boa noite, Gil. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite. Satisfação de estar novamente aqui com você. Idem. A gente estava com saudade aí. É isso aí. Vamos aí. Gil, fala um pouquinho para a gente sobre a questão dos respeitos das vagas. A questão do cadeirante. Nós tivemos recentemente uma situação que veio a polêmica das redes sociais, que justamente aconteceu da gente saber que uma vaga de cadeirante, além do adesivo que tem que estar no carro direitinho, aquela vaga é exclusivamente para o cadeirante. Alguém da polícia multou e a pessoa realmente era um cadeirante, mas não tinha identificação. E isso criou um problema muito sério. Ou seja, o cadeirante tinha direito à vaga, sim, mas não tinha nenhuma descrição de que aquele carro era de um cadeirante. Como é que funciona essa consciência, inclusive do portador de deficiência física que precisa daquela vaga e, consequentemente, as pessoas que não respeitam? Como é que fica isso? É uma situação que nós somos cobrados por eles mesmos. Então, o que acontece? A vaga, já, do cadeirante, já são poucas na cidade. A gente divisa-se em poucas que a gente diz que tem um limite de vagas para eles. E as poucas disponíveis para eles, porque de idosos, de deficientes, a gente não permite de jeito nenhum essa vaga ser ocupada por outro carro que não esteja identificado pela carteira que hoje o DETRAN, a Secretaria de Segurança Pública, hoje disponibiliza de você, cadeirante, que não tem essa identificação, procurar a Secretaria de Segurança Pública para saber a documentação que precisa para se fazer e ter esse direito próprio, porque a gente não tem como identificar se a pessoa é cadeirante ou não, a gente está passando e fiscalizando. Você tem uma regra que tem que ter a carteira na frente, identificando e com a data, é importante isso também, Luiz. O que acontece? Tem pessoas que vendem o carro para outras pessoas e disponibilizam dessa carteirinha e essa carteirinha tem validade de prazo. Então, ela tem que estar ainda fora de ter a carteirinha, tem que ter a validade anual dela que tem. Todo ano, todos que se utilizam dela sabem que tem que ter a renovação dela. Então, que se procure a Secretaria de Segurança e renove, porque ela também vai estar em regular e a Guarda Municipal vai levar o carro, porque a prioridade, é o que o nosso secretário fala aqui, e aí a gente faz a campanha todo ano, essa vaga não é sua nem por um minuto. É do deficiente, não é das pessoas que têm condições de parar em outro lugar. Da Luz, eu queria te fazer uma pergunta. Recentemente aconteceu uma situação, a gente estava com o carro parado na Defimoreira e um rapaz de moto, ele parou no meio dos carros e aí a gente estava saindo com o carro e falou, olha, se você continuar aí, automaticamente a gente vai derrubar a sua moto, porque não tem como você ir para trás para tirar o carro da vaga. Aí ele falou, ah, não tem lugar para parar, eu vou parar aqui mesmo. Como é que funciona isso? Qual é a conscientização que as pessoas precisam entender? Tem vaga de moto? Tem vaga de moto? É vaga de moto. Agora, no meio dos carros, gente, isso é uma loucura. Olha o problema que isso causa. Luiz, uma das primeiras ações, assim que nós retornamos com o governo, principalmente agora com o Vinícius, foi regulamentar novamente as vagas de moto. Nós aumentamos as vagas de moto porque nós achamos intolerante você com sua moto, eu chamo até de motoqueiro, que o motociclista não faz isso. Um motoqueiro, que ele para a sua moto entre os carros e larga ali e vai passear na cidade. Isso está errado, Luiz. Sabe por quê? Porque ele mesmo cobra a nós quando o carro para no estacionamento especial de moto. Então, é mais questão de cultura e de educação. Então, a gente até usa o seu meio aqui para que possam pedir a esses motoqueiros que não façam isso, por favor. Existem as vagas de moto destinadas. Olha só, nós aumentamos consideravelmente o número de moto, a gente tem que aumentar mais, mas tem que ser através de estudo, porque hoje também aumentou o nosso quantitativo de moto na cidade. Mas, mesmo assim, as vagas estão em tese suficientes. Por outro lado, se continuar, nós tomamos duas campanhas de notificação, de orientação. Mas, olha só, com essa situação do APM não poder fazer mais blitz, até que se isso regulariza ou não, nós vamos entrar em convênio com o APM, vamos usar a carrocinha deles e vamos começar a fazer o que nós fazemos com os carros. Está fora do estacionamento apropriado, vai ser removido por depósito. E tem que ser feito dessa forma, porque é dessa maneira que você vai realmente administrar a cidade que realmente está um caos a nível de desrespeito das pessoas. Agora, da luz, essa questão do DETRAN nas ruas, como a gente falou no início do programa, isso vai continuar ou isso já aconteceu e vai parar ou como é que vai ficar isso? Ô Luiz, nem a gente está com certeza disso ainda. Não adianta eu chegar aqui. Não tem uma comunicação. Não tem uma comunicação do Estado. Eles chegam em ponto. Exatamente. A princípio teve uma primeira blitz do DETRAN aqui durante essa semana, a gente não sabe se vai ter outra, a gente não sabe como é que vai ser isso. Pode, porque é a determinação do Estado. Ou seja, mesmo sem comunicação nenhuma, podem chegar e fazer uma vez que a polícia não pode mais fazer. Não, não. Perfeito. É isso. É discrecionalidade do Estado fazê-lo. É, fica no ar a pergunta. Então, se vai fazer isso, por que não continua fazendo a vistoria no próprio DETRAN? Exatamente. Essa é a nossa dúvida hoje. Por que que o DETRAN dizem que faz a vistoria, mas chega lá a terceira que fez e o DETRAN está dizendo que alega que somente isso funcionava do DETRAN? Pô, mas são os terceirizados que fazem a vistoria. São eles que entregam para você a documentação 2019. Exato. Então, está todo mundo numa dúvida muito grande, Luiz. Muito grande. Bom, eu vou pedir a vocês, que a gente tenha um tempo curto de TV, para que você olhar para aquela câmera ali que está pertinho de você e você fazer um convite às pessoas, não só aos cadeirantes, como a gente já falou, os portadores de deficiência física, que procurem adesivar os seus carros, manter as suas carteirinhas em dia, para poder evitar esse tipo de problema que aconteceu com esse senhor, numa das vagas que o carro não estava identificado, ninguém pode saber se aquele carro está sendo realmente de uma pessoa comum ou de uma pessoa deficiente. Precisa estar tudo muito bem certinho, para evitar que você passe por situações constrangedoras e não seja respeitado o seu direito, mas para isso você tem que estar em dia com tudo. Então, perfeito, Luiz. Primeiro, agradecer a você o convite, que vocês somos fãs do seu programa. Obrigado, Ida. E falar o seguinte, é pedir à população, porque a gente vive numa cidade onde quase todo mundo se conhece, né? Por ter um problema qualquer de estacionamento, procura a secretaria, procura a guarda municipal, nós estamos aqui para o diálogo. A gente não quer fazer em hipótese nenhuma, eu não admito isso, porque antes de ser secretário, antes de estar na rua, eu sou cidadão. Então, eu quero uma cidade organizada para mim, para minha família, para todos. Então, vamos pedir a educação ao nosso povo. Educação e tirar da mentalidade nossa esse negócio de ser mais esperto que o outro. Vamos esquecer isso. Vamos tratar todo mundo, como diz a maior frase aí, vamos ser desiguais, vamos ser todos iguais. É isso aí. É muito importante essa consciência. Isso é legal para a gente. A cidade vai ser melhor, o diálogo vai ser melhor, menos violência, menos confusão no trânsito, menos desrespeito de uma pessoa com a outra. Então, vamos ser desiguais, vamos ser todos iguais. Eu acho que aí fica um recado muito positivo do Daluz. Ele é um cara muito centrado, o Gil também, a gente já conhece eles há muito tempo. Graças a Deus, de governo em governo, ele continua na secretaria, o que a gente sempre pede para ele se manter, porque é um dos homens mais transparentes e mais amáveis que a gente conhece dentro da nossa cidade, dentro das secretarias de todos os prefeitos que já passaram pela cidade. O Daluz, realmente, eu tenho muito apreço por ele, pelo trabalho que ele faz, junto com o Gil e toda a sua equipe. Então, a gente tem aí o que ele falou, não dá mais para ter desrespeito, vamos respeitar. A nossa cidade é uma cidade muito pacífica, é pacata, é uma cidade bacana de viver, tem uma harmonia, tem um povo solidário, mas precisa ter consciência. Ninguém é dono da rua, gente. Se você vai andar na pista da direita, você ande do jeito que tem que andar. Se você vai passar para a pista da esquerda, você respeite a velocidade que você tem que respeitar, porque senão vira uma bagunça. E outra coisa que é muito importante a gente chamar a atenção da luz é a questão do respeito na faixa de pedestre. Gente, faixa de pedestre é para ser usada. Não é para você sair, porque você parou na faixa de pedestre, você não olha nem para o lado, vai embora. Se vem um carro que não está prestando atenção, o que é muito comum, acaba levando um idoso, uma criança. Por quê? Porque você tem que estar prestando atenção no trânsito, mas você também tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Concorda? É feito isso, perfeito. Um detalhezinho, eu acho que o nosso motorista hoje, ele é bastante educado com a faixa. Sim. Eu acho que eu vou fazer um viés contrário agora. Vou pedir ao pedestre que respeite o motorista também. Exatamente. Que ele primeiro aguarde a sua vez de passar. Exato. Hoje nós instalamos um sinal para a gente não merece. Por favor, as pessoas, tenham o sinal, ele tem o tempo apropriado para o pedestre. É só apertar o botão e aguardar. Opa, coisa boa. Onde é? Em frente à subida da colina. Show. Muito bom. Já é um grande adiante. É um grande passo aqui. Sem dúvida. O pedestre tem o espaço dele. Apertou. Ah, mas está demorando. Espera um segundo. Espera um pouquinho. Exatamente. Esse segundo pode estar salvando a sua vida. Exatamente. Porque a gente vê as pessoas pararem na faixa de pedestre e no momento que elas param, elas atravessam e elas não olham nem para o lado. Elas continuam conversando só porque estão paradas. Não, gente. Preste atenção. A gente tem que estar prestando atenção. O motorista tem a sua obrigação, mas você tem a sua proteção. Do momento que você não está se protegendo, de repente vai que você pega um distraído aí da vida que não é muito incomum e aí cadê a sua vida? Foi embora. Então, preste atenção. Perfeito, Luiz. Acho que a colocação é essa. A gente que pede isso. O motorista respeitar e o pedestre que respeite o motorista também. A gente vai ter uma cidade muito melhor, pacífica e com muito menos pessoas lá internadas nos hospitais. Com certeza. Por favor, Teresópolis precisa de coisas boas. Chega de coisas ruins. E as coisas boas estão aqui, ó. Esse grupo maravilhoso aqui que eu tenho muito orgulho de chamar de amigos. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Gil. Toma disposição. Eu que agradeço a presença de vocês. E é muito importante a gente estar informando as pessoas de tudo que está acontecendo na questão da segurança pública. Muito obrigado pelo carinho e pela vista de vocês até breve, tá? Com certeza. Não sumam. Bom, gente, não sai daí que depois de intervalos comerciais eu venho com a moda. Vou mostrar para vocês a coleção outono da Espaço G. Muitas meninas lindas, roupas maravilhosas. E eu tenho certeza que você vai gostar. Não sai do sofá porque eu volto em instante ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já. Tchau. 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 Obrigado.